E aí pessoas que estão me assistindo, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo numa boa? Então maravilha! Se você for um novo inscrito nesse canal, não esqueça de clicar no botão... Por que que eu tô falando assim? Clica no botão vermelho de inscreva-se, ativa o sininho de notificação pra ficar por dentro de tudo. E uma ótima notícia aí pra você que tava sentindo falta de meus heróis negros brasileiros, domingo que vem dia 24 de maio. Tamo de volta aí com a série mais aclamada do canal PH Corte, certo? Então já deixa aí o despertador, tá ligado? Já ativa aí uma notificação pra você ver... Mano, ó, domingo, hein? Às 19h30, meus heróis negros brasileiros, tá de volta. Demorou? Chegamos em 2020, né, velho? É uma parada muito louca, porque é o momento que eu sempre esperei de chegar à maioridade, né, velho? Eu tô aqui nessa internet desde os 12 anos, então eu falei, cara, acho que eu... Faz não sei quantos anos que eu tô aqui, eu nunca faço 18 anos, eu faço todas as idades. Eu já fiz 13, 14, tá ligado? 15, 16... Por que que eu não faço 18, velho? E aí chegou o meu momento, que foi um momento até simbólico, né? Por uma coincidência do cosmos, o meu primeiro dia de aula da faculdade caiu no mesmo dia do meu aniversário. Então, teve toda aquela papagaiada de trote, que até hoje eu não entendo pra que serve, tá ligado? Os alunos novos lá, pá, falam, nossa, não vejo a hora de ser um veterano pra aplicar o trote. Eu vou querer aplicar trote, rapaz, nesse? Eita, velho! Eu vou sair quem vai perguntar, professora, vale nota fazer isso daí? Não? Não? Não vai? Ah, então não vou fazer. Se valer nota, aí a gente faz, né? Mas, mano, sei lá, né, bagulho. Veterano, bicho, desculpa, gente, eu tenho, às vezes, uma mente de velho, mano, eu sou muito ranzinza. Aí tem que ficar lá, pedindo dinheiro no farol. Eu só meti a do louco nesse bagulho lá. Pessoal tudo correndo, pedindo dinheiro no farol. Eu só seguia o pessoal, mas eu não saía da calçada, velho. Primeiro porque eu tenho meio que uma fobia, tá ligado? De andar no meio da rua, o farol abriu, o pessoal me atropelar. Então eu só seguia na calçada lá, ô, da hora. Aí quando os veteranos viam lá, eu falo, ô, putz, não consegui dinheiro nenhum. Meti o louco nesse bagulho aí, velho. Eu não sei vocês, mas eu e as pessoas que estavam ao meu redor, eu percebi que estavam com uma expectativa bem bacana pro ano de 2020, tá ligado? Justamente por ser aí o início de uma nova década, tá ligado? Essas coisas de ano novo, né? A gente sempre fica muito esperançoso. E se abraça e tal. Esse ano vai ser melhor. E passou, o quê? Foi na primeira semana? Na segunda? Já vieram com a história de terceira guerra mundial. O Trump foi lá, tacou bomba no maluco lá do Irã, maluco que era mó importantezão lá. E a gente já falou, ferrou, mano, ferrou. O Bolsonaro é amigão do Trump, ele vai querer meter a do louco. Verás que um filho do teu não foge a luta e colocar a gente pra guerra. E eu fazer 18 anos, justo nesse ano, o exército vai me pegar e o bagulho vai... Aí todo mundo começou a ficar em desespero e passou duas, três semanas, tava todo mundo falando de BBB. Aí eu falei, ah, acho que agora tá suave. Aí, mano, eu ganhei de presa, então, da minha avó e do meu avô. A autoescola, mano, qual é que é o nome que eu até esqueci. Todo negócio lá de CFC, pá, e eu tava... Faltavam o quê? Faltavam dois dias, dois! Dois dias pra terminar só o CFC, né? A primeira fase, aí depois tem todo o bagulho de Detran, aí a aula prática, pá. Mas faltavam dois dias pra terminar e começou a quarentena, né, mano? Aí, melhor seria se tivesse a terceira guerra mundial. Agora, a gente tá na guerra, mano, que o bagulho é uma roleta russa, tá ligado, o coronavírus. É um negócio que vem assim, ó, pra, pá, você eu vou matar, pra, pá. Você tá com isso, mas nem sabe que tá, vai tocar na mão de alguém, vai passar pra alguém, a pessoa vai sentir sintomas, vai morrer, pra, pá, você, ó, vai ficar só ruim e tal, mas não vai morrer muito. E a gente não sabe como faz, num beijo, tá ligado, num sabe que é o coronavírus. Quando eu vi a primeira notícia de coronavírus, começou lá na China, tudo mais, mas fiquei já, hum, é, mais um vírus aí, né? Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado, mas fé que não chega aqui. Aí chegou o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Aí começou os famosos tudo pegar coronavírus no Brasil. Mas o coronavírus não passava, tá ligado, da elite, não passava do... Pra quem é daqui de São Paulo vai saber, né? Não passava dali dos jardins, da Vila Mariana. Aí o negócio começou a vir pra quebrada também, começou a vir pra periqueira, ele vai pra Zona Leste e falei, putz, grila, errou, meus amigos. Aí eu já sabia que perto de onde eu estudo, já teve um caso lá também. Aí começaram com o boato de que uma aluna tinha pego. Aí eu não sabia se tinha pego ou não. Aí, enfim, não deu outra. Peraí, 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 aproveitando que eu tô falando aí de EAD, né? Ensino à distância, eu não podia deixar de citar que isso daí é um privilégio que eu tenho, que a minha instituição tá fornecendo e de poder ter uma internet consideravelmente boa aqui em casa, mano. Agora, agora, tá ligado? Porque papo de oito meses atrás, a minha internet era horrorosa, velho. Eu demorava oito, nove, até doze horas pra upar um vídeo no YouTube com esse mesmo tempo aí do vídeo que vocês estão vendo hoje. Então, se fosse um tempo atrás essa pandemia, nunca que eu ia conseguir ver aula online. E por que eu tô falando isso? Porque o pessoal tá metendo louco o Ministério da Educação querendo aplicar Enem em plena pandemia, velho. Sendo que tem pessoa que nem internet tem em casa, mano. Querem que estude pela internet, querem que tire livro de não sei aonde, mano. Como que se... A pessoa nem material didático tem. Nem internet tem em casa. Como que vai... Mano, me diz como. Me diz como. O sistema avaliativo de vestibular já é excludente por si só porque coloca todo mundo numa caixa e exige que todo mundo, independente da escola, independente do nível de educação, tenha acesso ao nível de educação que muitas vezes chega a nível superior que o Enem exige de você, tá ligado? Já começa por aí a parada. Aí você querer me meter um negócio desse em plena pandemia que agora as pessoas que já não tinham acesso a uma boa educação nem a educação estão tendo. Não tem acesso à internet, não tem acesso a livro de idade que quer que estude por aonde. Ah, não vai estudar, né? Simplesmente não vai fazer. E quem pode, pode. Quem não pode, pega a cabeça e sacode. Ó, ministro da educação, não faz um louco, ministro. E o hashtag Adia Enem. É pra já, mano. Adia Enem agora. Uff, voltamos à programação. É basicamente o quê? Fico aqui, pego o computador, assisto a... Mano, eu não tenho muito o que reclamar porque professores são da horas até. É como se tivesse numa aula normal, só que eu não tô numa sala de aula, eu tô no meu quarto. É uma experiência muito doida de aula EAD porque em sala de aula, o professor fala um monte, né? Dá aula lá, pá. Não, não. Em sala de aula, o professor... Quer dizer, tem sala de aula, o professor não dá aula, né? Mas enfim, o professor lá tá falando e pergunta alguma dúvida? Ninguém, absolutamente ninguém, levanta a mão. Até eu, às vezes, vou levantar a mão, fico com vergonha. Eu falo, caraca, mano, será que eu sou o único que tem dúvida disso daqui? Agora, em EAD, que as pessoas não precisam ligar o microfone, tem um chatzinho, tá ligado? Professor, não pode dar um bom dia. Não pode dar um bom dia. Que já vem algum aluno, uma aluna perguntando, ô, professor, esse bom dia que você deu foi se referindo a hoje ou a ontem? Ou que a gente tenha um ótimo dia como um todo, incluindo tarde e noite? Ou só que tenha a parte da manhã bem, mas a tarde e a noite já não é uma responsabilidade sua nos desejar? Você sabe, o pessoal começa a viajar, velho. Tirando, né? Tirando os trabalhos em grupo. Que agora que eu tô na faculdade, eu tô fazendo publicidade e propaganda. Não falei o curso, né? Um monte de gente com a minha vida toda perguntando que curso você vai fazer e tudo. Eu falava que ia fazer cinema, mas eu pensei melhor, mais pra frente. Publicidade, eu curti muito a grade curricular também. E, enfim, quis entrar aí pra essa área e estudar as teorias, tá ligado? Por trás da comunicação e tudo mais. É um curso que eu tô curtindo bastante. E cada grupo, né? Cada trabalho em grupo é chamado de agência. Então, junto ali, sei lá, até sete, oito pessoas. E faz a sua agência. E agora fazer essa parada de trabalho em grupo por EAD, meus amigos. É um negócio assim, que a gente tem um grupo lá da agência, né? Tem sete pessoas, um todo. Quem faz mais coisas são três pessoas. Incluindo eu, sempre uma delas. Aí, é engraçado que tem, ó. Ó, tem as três que fazem. Tem um que nem sabe se vai continuar na faculdade. Ah, aí tem três, assim, que são as metedoras de... Nossa, meu Deus. Eu vou criar treta falando. Mas são as metedoras de louco. Por que que você não tava quando a gente tava fazendo bagulho, minha filha? Por que que você não tava quando a gente tava fazendo bagulho, minha filha? E finalizamos esse vídeo por aqui, galera. Eu espero mesmo que vocês tenham curtido. Eu sei que não tá um momento muito bom pra falar sobre produtividade e tudo mais. Mas eu acho muito bom, o máximo que vocês puderem ocupar a mente de vocês, mano. Ocupem dentro da casa de vocês, tá ligado? Mas ocupem. Às vezes, vê muito jornal, vê tudo... Deixa a gente meio parando. Que é a realidade que tá mostrando ali, tá ligado? Não vamos falar que é fake news. Não é fake news, não. É a realidade. Mas a realidade do... A realidade é cruel, tá ligado? Vamos... Mano, mantém a mente... Ativa, tá ligado? Só não pode parar. Pode ficar capengando aí. Porque ninguém tá 100% assim. Tá todo mundo capengando. Só não deixa te derrubar. Fica aí de boa. Não, se você precisar trampar, mano... Mas assim, sabe quando... O necessário. Quando precisa. Precisa, tá ligado? Não quando você acha que... Vamos cuidar, tá ligado? É... Tá complicado. O presidente aí tá... O presidente tá... Tá que tá querendo matar nós, mano. Aí se a gente vai na lábia dele... Aí é que... Então, por favor. Vamos fazer o máximo que a gente pode fazer pra se cuidar. Muito obrigado pela audiência. Não esqueça de curtir o vídeo. E domingo que vem tem meus heróis negros brasileiros vindo aí, hein? Valeu! Falou e... Tchau!